A sabedoria não sabe, entretanto ilumina o mais profundo. O espírito não calcula, entretanto responde às necessidades a qualquer momento. Porque não calcula, o espírito brilha em uma glória solitária no que está além do mundo. Porque não conhece, a sabedoria ilumina o mistério, além das questões mundanas. Apesar da sabedoria repousar para fora das questões, ela nunca carece delas. Apesar do espírito, repousar além do mundo está sempre em seu interior. Aqui está uma das principais conexões entre o taoísmo e o zen. Pois o estilo e a terminologia do livro do Tchau é taoísta, em toda sua extensão. Apesar de seu tema ser budista. Os dizeres dos primeiros mestres zen, tais como Hui Neng, Sheng Hui e Wang Po, estão repletos dessas ideias. Que conhecer verdadeiramente é não conhecer. Que a mente liberta, responde imediatamente, sem cálculo e que não há incompatibilidade entre o estado búdico e a vida cotidiana do mundo. Ainda mais próximo da posição do zen, o estudante amigo de Sheng Chao, Tao Sheng, foi o primeiro expoente claro e inequívoco da doutrina da liberação instantânea. Se o nirvana não pode ser alcançado através da apreensão, não se pode admitir aproximar-se dele por estágios, pelo processo lento de acumulação de conhecimento. Deve ser percebido como um lampejo único de entendimento que é Tung Wu, ou em japonês, Satori, o termo familiar zen para o despertar repentino. Hicheg Ling Yun, em sua discussão da doutrina de Tao Sheng, sugere que a liberação instantânea é mais apropriada à mentalidade chinesa do que à indiana, e dá peso à descrição de Suzuki e do zen como a revolução chinesa contra o budismo indiano. A doutrina de Tao Sheng, apesar de incomum e surpreendente, deve ter encontrado considerável aceitação. É mencionada novamente, mais de um século depois, em uma obra de Hui Yuang, que também a associa com o mestre Hui Tang, que viveu até por volta de 627. A importância desses primeiros precursores do zen é que eles fornecem uma pista da origem histórica do movimento. Se não podemos aceitar a história tradicional que ele chegou na China em 520, com o monge indiano Bodhidharma. Estudiosos modernos, tais como Fung Yulan e Pelliot, lançaram sérias dúvidas sobre a verdade dessa tradição. Eles sugerem que a história de Bodhidharma foi uma invenção devota dos tempos posteriores, quando a escola zen precisava de autoridade histórica para a sua reivindicação de ser uma transmissão direta da experiência do próprio Buda, externa aos sutras, pois Bodhidharma é representado como o 28º de uma um tanto quanto imaginativa lista de patriarcas indianos, mantendo em uma linha direta de sucessão apostólica a partir de Gautama. Nesse estágio da investigação, é difícil dizer se a visão desses estudiosos será tomada seriamente, ou se será apenas outro exemplo do modismo acadêmico de lançar dúvidas sobre a historicidade dos fundadores religiosos. A história tradicional, a qual a escola zen fornece sobre sua própria origem, é que Bodhidharma chegou em Cantão, da Índia, por volta do ano 520, e procedeu à corte do imperador Wu de Liang, um patrono entusiástico do budismo. Entretanto, a doutrina de Bodhidharma e sua atitude abrupta não agradaram ao imperador. Então, ele se retirou para um monastério no estado de Wei por alguns anos e gastou seu tempo encarando o muro, até que finalmente encontrou um discípulo adequado em Huikou, que subsequentemente se tornou o segundo patriarca do zen na China. Não há nada improvável, é claro, na chegada de um grande mestre budista da Índia nesse período. Kumara Jiva chegou um pouco antes de 400, Bodhirussi logo após 500, e para Marta, estava na corte de Liang aproximadamente ao mesmo tempo que Bodhidharma. É realmente surpreendente que nenhum registro da sua existência tenha sobrevivido, até um pouco mais que 100 anos depois de seu tempo. Aqueles não eram tempos de jornais e quem é quem. E mesmo em nosso tempo, excessivamente documentado, pessoas com contribuições importantes ao nosso conhecimento e cultura podem permanecer irreconhecíveis e sem registros até vários anos após a sua morte. Aqui, novamente, parece que podemos também aceitar a história de Bodhidharma, até que haja alguma evidência realmente irresistível contra ela, reconhecendo que as ideias de Sheng Chao, Tao Sheng e outros podem também ter sido afluentes do rio do zen. Uma das razões para suspeitar da história de Bodhidharma é que o zen é tão chinês em estilo que uma origem indiana parece improvável. Entretanto, o muito taoísta Sheng Chao foi pupilo de Kumara Jiva, assim como Tao Sheng, e os escritos atribuídos a Bodhidharma e seus sucessores até Hui Neng mostram a transição clara de uma visão indiana para uma chinesa de dhyana. A falta de nenhum registro de uma escola de dhyana na literatura budista indiana ou da conexão de Bodhidharma com esta deve-se, talvez, ao fato que nunca houve qualquer escola de dhyana ou de zen, mesmo na China, até por volta de 200 anos depois do tempo de Bodhidharma. Por outro lado, poderia haver uma quase universal prática de dhyana, ou chi zho shan, ou meditação sentada, entre os monges budistas e os instrutores especiais que supresionavam a prática eram chamados mestres de dhyana, não importando suas escolas ou seitas. Houve, similarmente, mestres de vinaya, ou instrutores da disciplina monástica, e mestres de dharma, ou instrutores da doutrina. O zen tornou-se uma escola distinta apenas quando promulgou uma visão de dhyana que diferia bruscamente da prática geralmente aceita. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.